Bom, não é de hoje que a gente vem sempre alertando sobre esses conflitos que estão acontecendo no mundo E quando as autoridades falam abertamente sobre o tema, isso ganha, dá mais ênfase, mais importância O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, ele convocou uma coletiva de imprensa Respondeu várias perguntas assim na lata, o que é difícil hoje um candidato fazer Inclusive ele criticou Kamala Harris falando que ela não tem coragem de fazer Esse tipo de coletiva de imprensa com perguntas aleatórias que vem de tudo quanto é lado, todo sentido E ele foi, participou ali e ele começou antes dizendo algo muito importante E vem algo também que eu venho falando para vocês da parte econômica e que eu venho alertando sempre Então ele diz que nós estamos bem perto de um terceiro conflito mundial E também de uma crise econômica sem precedentes, tal como ou pior do que a de 1929 Então fica até o final do vídeo porque eu quero te falar e eu vou mostrar também como a Ucrânia avançou no território russo E que Putin está irado, irado demais e aí é imprevisível a sua reação, o que ele pode vir a fazer daqui para frente Então dê um like, se inscreve no canal, se não é inscrito e ative as notificações Então a terceira batalha mundial pode estar bem perto Tem uma coisa, eu sempre falo para vocês, nem ficar atento Tem um vídeo também que eu salvei do Trump, uma declaração dele Que ele dizendo que agora não vai ser a hora de drenar o pântano logo de cara Ele falou que isso vai trazer muitos problemas para a América Que o que ele vai fazer logo de cara se ele ganhar é evitar um conflito mundial É o que ele vai se propor a fazer Vocês lembram que eu trouxe um vídeo para vocês com um envoltado espiritual Que um pastor, quatro meses antes de acontecer a tentativa de tirar a vida de Trump Esse pastor participou de uma entrevista, num podcast E ele falou, basicamente ele descreveu o que aconteceu com o Trump Falou o rodabala passando na orelha dele O tímpano dele sendo afetado, dele caindo no chão Ficando ali, clamando ao Senhor Ele descreveu a cena antes, gente Então até mesmo aquele que é incrédulo, vendo aquilo Falar assim, caramba, ele falou realmente antes E ele fala, o Senhor me mostrou E ele fala algo também que essa visão tem algumas etapas A primeira etapa foi essa Ele fala que Deus mostrou para ele que Trump ganharia E que viria uma grande crise econômica E que ele via o Trump na sala oval da Casa Branca Chorando, preocupado, rodeado de pessoas Por causa da crise tão forte Que vai atingir os Estados Unidos Consequentemente o mundo Essa é a realidade E aí o Trump veio Aqui só vou deixar para ilustrar Porque foi nessa fala aqui dele Ele fala assim, que nós temos muitas coisas ruins chegando E que poderemos acabar em uma depressão Pior do que a 1929 Que demoraria, o que ele está dizendo ali Décadas para a gente se recompor disso E que nós estamos muito, muito perto De uma terceira batalha mundial E as pessoas não estão percebendo isso Então foi esses dois avisos principalmente que ele fez Logo que ele começou a entrevista coletiva E ele fala assim, nós estamos em um dos piores momentos Da história da América Eu sempre até falo para vocês Falo, gente, ó, tem o QR Code aqui Escaneia Vai no meu WhatsApp Eu vou começar a te ensinar como você pode trabalhar pela internet Eu estou te antecipando a essas coisas que virão Você tendo um outro trabalho que vai se tornar o seu principal E te dar liberdade, gente Hoje, quem está se antecipando a trabalhar na internet Está saindo na frente Tem uma grande crise econômica chegando O Donald Trump, ele se tornou político Ele não é político, o raiz não era Ele é um administrador, é um cara, né? É um investidor, é um cara cheio da grana Bilionário que sempre está envolvido nisso Então ele está avisando sobre essa depressão Outros bilionários estão fazendo movimentações atípicas De vendas de ação, compra de ouro O ouro está subindo As ações das empresas de armamentos estão subindo O que indica essas movimentações, o que? Crise financeira e conflito global E tá? Então eu sempre falo, escaneia aqui que eu vou começar a te ensinar Mas no final do vídeo eu te falo mais Bem, então veja Eu vou colocar algumas manchetes aqui para vocês Porque a Ucrânia, ela foi e começou uma grande invasão ali Da Rússia, isso mesmo Território russo E isso, de Kursk, né? Kursk E isso levou Vladimir Putin a ficar muito irado É isso que eu tenho para dizer para vocês E aí o Daily Mail até pergunta A Ucrânia poderia atingir o palácio do prazer Eles chamam assim, né? De Putin Que vale um bilhão de euros Após o incursão impressionante e a entrega dos jatos F-16 Que outros alvos de propaganda Zelensky escolherá para humilhar seu inimigo Então também tem o que? Alvos de propaganda, né? Vamos mostrar a nossa força aqui também E sim, a Rússia foi pega de surpresa Inclusive, aquela usina nuclear de Zaporizia Ela também chegou a pegar fogo em alguns locais O que levou muito perigo ali, né? No momento E ficou aquela apreensão de que poderia se tornar algo maior E atingir até outros países Se aquilo ali acabar dando problema como Chernobyl Como Fukushima Bom, com a impressionante ofensiva Eles chamam de transfronteiriça Que levou as forças ucranianas a tomar centenas de quilômetros quadrados de Kursk E realizar ataques em diversas regiões Zelensky deixou claro A Rússia não pode mais aterrorizar a Ucrânia impunemente E foi realmente, assim, surpreendente Milhares e milhares de russos tiveram que fugir As forças russas capturadas Foi um negócio, assim, feio Na semana, desde que as tropas de Kiev cruzaram a fronteira pela primeira vez Deixando os generais russos combatentes E a fragilidade da defesa do Kremlin exposta Quase 200 mil russos foram forçados a fugir de suas casas Devido ao estado de emergência E aí eles estão dizendo que pode ser o próximo alvo O Palácio do Prazer de Putin Custa um bilhão de euros Está avaliado mais ou menos nisso daí Vladimir Putin está nomeando, né? O cara da vingança, né? Que eles dizem aqui, ó Então, Putin nomeia seu ex-guarda-costas Considerado um provável sucessor Como o anjo da vingança Encarregado de executar a operação de vingança Para recuperar o território tomado pela Ucrânia Que é este daqui, né? Então, o antigo guarda-costas ganhou a confiança, né? De Vladimir Putin E está sendo nomeado agora Aqui nós temos, ó Um mapa que mostra a parte em azul que a Ucrânia adentrou, tá? Então, assim, é um grande território Eles conseguiram ali Realmente uma... Surpreender, essa é a palavra Pegar de surpresa ali Vladimir Putin E as suas tropas, né? Bom, segundo o Daily Mail Putin está paranoico E reforça a segurança no Kremlin Por medo de que aconteça alguma sabotagem Contra ele Após o sucesso da incursão chocante Da Ucrânia Então ele estaria aí Paranoico Segundo estão informando Agora a Rússia está com medo Estado de emergência É declarado em todo o estado de Belgorod Enquanto Essa incursão Surpresa da Ucrânia Continua com enorme Ataque de drones Durante a noite Colocando o Putin Em desvantagem Então eles continuam Continuam avançando Usaram Drones Hoje Os conflitos de hoje, gente São muito Mas muito diferentes Do que era antigamente Os drones hoje Têm feito uma diferença Absurda No campo de batalha Então não adianta nada O cara está lá Até os dentes armados Não sei o que lá De repente vem um drone E acaba com tudo Então imagine só No sentido de Quando a inteligência artificial For aprimorada Para esse campo de batalha Se já não é Por exemplo Nas grandes potências Como Estados Unidos Que deve ter coisas nesse sentido Imagine como não vai ser Certo? Bom Agora Só para a gente finalizar Também tem acontecido Algo muito estranho Alemanha bloqueia Base militar E alega que a Rússia Adulterou água potável Políticos alemães Apontam o dedo para a Rússia Depois que duas bases Militares do país Tiveram incidentes suspeitos De incursão Durante a noite Com água potável Da base Aparentemente sendo alvo Então ou seja Alguma coisa Foi colocado ali na água Dessas bases Que tiveram que ser isoladas Tá? Uma base aérea Do exército alemão Foi colocada em bloqueio Por várias horas Após testes De água Detectarem Valorizar normais Na água potável Da base E um buraco Do tamanho de um homem Foi descoberto Na cerca Que cercava a estação De tratamento Da água Da instalação Uma segunda base Uma base aérea Da OTAN Sediada na Alemanha Foi atraída Para o incidente Quando houve Uma tentativa frustrada Também de entrar Na noite Para sabotar A água Então veja Como que a coisa está Quando o Trump Fala que nós estamos Por um fio Ele não está mentindo não Eu acredito Não está mentindo Nós estamos muito perto De isso se tornar De proporções gigantescas Se você olhar Para o Oriente Médio Então gente Eu acredito Que muito Do que Ainda não aconteceu Alguns países Estão esperando E vendo O que é que vai ocorrer Na eleição americana E dependendo Do resultado O mundo vai Partir Para um conflito Generalizado Talvez Talvez A coisa possa realmente Piorar Antes da eleição Mas vamos ver O que vai acontecer Daqui para frente Mas deixa a sua opinião Seu like Se inscreve no canal Ative as notificações E como eu disse no início do vídeo Tem o QR Code Que eu deixo na tela aqui Mas o primeiro link Aqui na descrição Você vai encontrar O meu WhatsApp Você clicou no link Você vai para o WhatsApp E lá eu vou começar A te ensinar Por exemplo O que me levou a Conhecer 17 países Em um ano Isso mesmo Então Você quer fazer igual Quer fazer diferente Você quer ter essa liberdade É isso que eu quero te ensinar A você trabalhar Através do seu computador Através da internet Seu celular Com duas horinhas por dia Então Você colocando Reais E dólares No seu bolso Vou te ensinar A ganhar em dólar também Então clica no primeiro link Na descrição Grande abraço Que Deus abençoe Até a próxima E vocês vão te ensinar